E festa que é festa, tem de ter boa música. A bomba latina Ana Malhou foi cabeça de cartaz do aniversário. A animar os jantares tiveram também os Karma Band. Ainda houve tempo para homenagear os apoiantes do jornal. E a equipa que leva até si, todos os dias, notícias da sua comunidade. Ora nós não te esquecemos que a noite começou com os Karma Band a estrear o palco do aniversário. Este pianista não foi despedido até porque tinha um concerto para atuar. Não fosse este o sexto aniversário do Correio da Manhã a Canadá, que foi hora de homenagear os apoiantes do jornal e da TV, tanto políticos, patrocinadores como a equipa. E até uma mensagem do primeiro-ministro, Jacin Trudeau, subiu a palco. Seis anos de jornal, um de televisão, mas houve outro aniversário. 40 anos de casamento do diretor do jornal, Eduardo Vieira, com a mulher, Maria Vieira. Ana Malhoa foi cabeça de cartaz e não tardou a descobrir-nos fãs espalhados pelo jantar. Eu gosto muito da turbinada e gosto da máquina que ela tem. Adoro. Ela é uma boa artista. Gosto muito da música dela. E pronto, ela tem um lindo corpo, não é? É a verdadeira bomba latina. Sim, sim, mesmo, mesmo. Uma bela bomba latina, sim. Estou muito emocionada. É a minha primeira vez, mas eu ouvi coisas muito boas. Estou muito emocionada de estar aqui, de dançar e de partir. E fã que é fã sabe cantarular. A, 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 E, I, O, U. Preciso de plateia. Turbinada, está toda turbinada. Está turbinada, está dando nada. Fomos espreitar o backstage e saber como Ana Malhoa se prepara antes de pisar o palco. Depois de ter já tudo preparado, o soundcheck, também já falar com o meu staff, gosto de maquiar, gosto de estar tranquila no meu camarim e de estar um bocadinho ou nas redes sociais a ver o que é que os fãs também estão a dizer ou de estar a falar convosco, por exemplo. Mas basicamente é estar concentrada no espetáculo, o que é que eu vou fazer também. Passa um bocadinho por tudo isso. O meu lado também pessoal, fazer algumas coisas que eu gosto e pensar nos momentos seguintes. Um bocado concentrada. A conhecida Bomba Latina entrou em palco e logo aqueceu a noite do aniversário do Correio da Manhã Canadá. Correio da Manhã Canadá Mais televisão, melhor televisão.